Ok, vestibulando, estamos de volta aqui com os aulões do professor Luiz Carlos, né? Nós vamos dar continuidade na parte de hoje de dilatação. Então vamos agora para a questão de gráfico de dilatação. Lembrando de dilatação, você tem uma barra que aquece, ela aumenta de tamanho, é como o estrilho do trem, da linha de férrea. A barra não é contínua, ela é cortada, porque sabe que de manhã cedo existe um certo espaço entre uma barra e outra. De meio-dia essa barra aquece, se dilata, então tem que deixar um espaço para ela se dilatar, senão ela ia subir. Então o estrilho do trem, a ponte mesmo, quando você passa por uma ponte, de certo intervalo de tempo tem um buraquinho no meio, você até senta o pneu, pá, pá. Então de manhã você sente mais, de meio-dia você sente menos, porque o concreto se dilata e aquela brechazinha que existe é para ele ir e não empurrar a ponte, tá? Uma cerâmica, pronto, numa sala, numa área, que pega muito sol, por exemplo, se você está numa varanda e o mestre de obra-pedeiro colocou lá a cerâmica e não deixou espaço, quando ela pega muito sol, ela se dilata, ela não tem para onde ir, aí ela quebra, ela sobe e quebra. Então tem que colocar entre uma cerâmica e outra um material, um tipo de junta, um material que quando aquecer ele se dilata, ele comprime esse material, mas tenha para onde ela ir, senão ela quebra, você não pode botar a cerâmica junto. Aquelas calçadas que é feita de cimento, eles fazem uns quadrados, as quadras de esporte, a engenharia, eles formam uns quadrados lá, tá certo? E colocam um material para quando o sol aquecer, aquele concreto, aquela área do concreto se dilata, ela tenha para onde ir, porque senão sai quebrando. Se você fizer uma calçada ou uma quadra com cimento direto, ela vai ficar toda rachada, que o cimento vai receber o sol, vai aquecer, quando aquece, não tem para onde dilatar, ele sai quebrando, ok? Então a dilatação é muito importante, por isso que as pontes têm aquela separaçãozinha para dilatar, porque senão não ia ter para onde dilatar, ia sobrar para a estrutura da ponte. Então a dilatação é importante, a gente tem que deixar esses espaços aí na construção, ok? Bom, então vamos para uma parte de gráfico agora. Nós fizemos questões teóricas no primeiro bloco, vamos agora ver uma parte aqui de gráfico que aparece muito no vestibular, ok? Olha aí, vamos para a questão, acompanha aí. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura, determina o quão sendo dilatação linear de que a barra é constituída. Ora, nós acabamos de ver se você pegar uma barra de comprimento L0 e aquecer, ela vai dilatar, estou fazendo só para um lado, ela se dilata para os dois lados, mas só para didaticamente entender, ela vai dilatar. E essa dilatação depende do material, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, que a gente chama de alfa, depende do comprimento inicial dela, quanto maior a barra, mais ela se dilata para um aquecimento, para a mesma variação de temperatura, quanto maior essa barra, mais ela se dilata, e depende da temperatura, quanto maior a temperatura que eu colocar na barra, mais ela se dilata. Então, nós vimos que a dilatação depende do coeficiente do material, do comprimento inicial e da variação de temperatura. E vocês viram em sala de aula, eu vou só relembrar aqui, que a dilatação de uma barra é dada por que forma? O coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial vezes a temperatura. Então, é só um produto, tá? Então, vamos ver o que é que diz o gráfico abaixo. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento de uma barra com a temperatura. Então, se está dizendo que é com a temperatura, está ocorrendo uma dilatação, delta L é a dilatação, é uma barra. Se fosse uma chapa, era delta A. Se fosse um recipiente, por exemplo, um aquário, aí já era delta V, dilatação volumétrica, já que o aquário tem comprimento, largura e altura, ok? Então, olha aí, ele deu esse gráfico. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Toda vez que você pegar um gráfico, você pegar um gráfico na prova, antes de olhar a figura, você tem que ver quais são as grandezas que tem no eixo X e quais são as grandezas que tem no eixo Y, ok? Então, você tem que olhar quais são as grandezas. Se você voltar ao problema, volta aí o problema. O que é que eu tenho no eixo X? Temperatura, que ele chamou aí de teta, né? Alguns autores chamam de T mesmo, né? Outros chamam de teta, para não confundir com o tempo. Mas aqui embaixo eu tenho o quê? Temperatura. Temperatura. Então, esse gráfico está relacionando a temperatura, ok? Agora, o que é que eu tenho aqui, ó? O comprimento L, o comprimento da barra. Então, eu sempre olho quais são as grandezas físicas que estão na barra, que estão no gráfico, perdão. Então, aqui eu tenho, nesse lado de cá, nesse eixo das abecisas, eu tenho a temperatura e aqui em cima eu tenho o comprimento. Lembrando que o comprimento está em metro, é importante observar a unidade também e a temperatura está em graus Celsius. Então, sempre nos gráficos, vem entre parênteses dizendo qual é a temperatura. Então, está aqui a temperatura O, dizendo qual é a unidade. Perdão, é o cansaço, viu? Então, aqui é metro e aqui é graus Celsius. Ok? Então, é importante que a gente saiba também quais são as unidades. Então, esse gráfico, ele está representando o quê? É um gráfico que representa a temperatura em função do comprimento. Está mostrando que o comprimento inicial dessa barra era quanto? Dois metros. E quando aqueceu, ó, de zero a 200 graus Celsius, quando chegou em 200 graus Celsius, ela passou a ter que comprimento? Final, 2,02. Então, daqui, eu posso dizer que essa barra dilatou quanto? 0,02. Porque era 2 e passou a ser, era 2 inicialmente, ó, e no final passou a ser quanto? 2,02. Então, ela aumentou quanto? De 2 para 2,02. Ela dilatou, ela aumentou de 0,02. Ok? Aí é só, então, se dilatou de 0,02, é só aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Dilatação é o quociente, que é o que ele quer, vezes o comprimento inicial, vezes delta T. Ora, a dilatação a gente acabou de ver. De 2 para 2,02 aumentou quanto? 0,02. O alfa é o que eu quero. O LO está aqui, ó, é o comprimento inicial. O comprimento inicial está na vertical, vale 2. E delta T foi quanto? A variação de temperatura, ó. De 0 a 200 vai ser quanto? 200. Então, é só efetuar essas contas. Ok? Eu fiz aí embaixo, ó. Devemos, então, calcular o valor de alfa que ele pediu, o coeficiente. A fórmula é essa, ó. A dilatação L0, alfa, delta T. Então, eu fiz aqui, né, só isolando o alfa, aí a dilatação foi 0,02, o comprimento inicial foi 2 e a variação de temperatura foi 200. Está aqui, 200. É só fazer as continhas e a gente chega aí no coeficiente de alfa, a dilatação linear. Estimulando, para cá, para cá, para cá. Olha, se você tiver dúvida nessa parte de matemática, é importante tirar que eu disse isso aqui, venham dizendo e vocês comprovaram. Claro, o Enem acabou aquela besteira de ser só pá, 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 pá. Tá, hoje voltou, vinha já com cálculo e agora voltou normal. Esse último aí foi metade da prova de química com cálculo, metade da prova de vício com cálculo, que era o que ia ocorrer. Porque os alunos só lendo, interpretando, é importante isso, mas se ele não tiver a parte de cálculo, ele tinha muita dificuldade em acompanhar um curso de engenharia, de medicina. Estavam chegando na universidade sem ter essa base, porque muitos estavam trabalhando até para o Enem. Tinha colégio que estava trabalhando só mesmo o Enem para ter nota boa e esquecendo toda outra parte, que o Enem não quer dizer tudo. Por mais que não fosse cobrar muita parte de cálculo, você tinha que formar esse cidadão, porque ele vai fazer curso para a vida dele em outra área.